Como Rick e Michonne sobreviveram àquela queda do helicóptero? Por que eles aparecem vivos no trilheiro do episódio 4? Do nada, assim. Você percebeu que no episódio 3 tem uma brecha pra isso, tem uma explicação e a Michonne não fez aquilo ali do nada? Ela sabia que eles iam sobreviver? E o local exato, o estádio onde o Okafor no início do apocalipse matou todos os soldados da Guarda Nacional? Ele apareceu nesse episódio também, meu querido. Mais detalhes desse episódio, se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo, chamada Gente Faz Agora. Tudo bom com você que está assistindo? Estou bem demais, eu sou o João Victor, para você que não conhece. Estou de volta hoje aqui para trazer para vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, The Once You Live, a série de Rick e Michonne, para voltar a falar de detalhes sobre o episódio 3, que essa série está tão cheia de referências e coisas, que toda semana está tendo dois vídeos de detalhes. Esse aqui é o segundo. Então, de cara, já quero pedir para você deixar o like, ajuda muito na divulgação e não se esqueça de se inscrever no canal, que agora a gente entra na segunda metade da série, e vai ser o mais interessante, a gente vai cobrir tudo aqui. E é o seguinte, né? Se você acompanha o canal aqui, você já deve ter visto que eu fiz o vídeo analisando já o trailer do episódio 4, que mostra o Rick e a Michonne vivos, que mostra a missão que eles vão enfrentar agora, meio que num impasse para voltar para o CRM ou não, uma decisão, uma conversa que a Michonne precisa ter com o Rick. E o trailer deixa muito claro que a Michonne fez tudo isso, derrubou ele do helicóptero com cautela e sabendo o que ela estava fazendo. Só que assim, tem vários outros detalhes nesse episódio 3. Então já vamos começar esse vídeo de detalhes falando sobre a referência à época do Negan. É, a época dos salvadores de The Walking Dead. Referência mais diretamente à promessa que o Rick fez para o Negan. Aqui a gente tem uma mini referência, mas que sim fizeram de leve aqui, de propósito. Sim, aqui, tipo, no geral essa série, né, a relação do Rick com a Jades, já apresentou algumas referências à época dos salvadores, já apresentou algumas referências à opressão que o Rick recebia do Negan na época dos salvadores sem poder fazer nada. Só que aqui, né, por conta da questão do CRM, a série transmite isso em maior escala. E assim, nessa cena, né, lá no início do episódio 3 ainda, a gente tem uma certa referência. Quando a Jades tá lá soltando as ameaças pro Rick e pergunta, você tá planejando me matar, né? Você quer me matar? E a resposta do Rick é, não. Não vai ser hoje. Tipo, literalmente só faltou ele completar a frase, não vai ser amanhã, mas eu vou te matar. Porque, assim, era literalmente essa frase que o Rick mandava pro Negan, né, na época ali dos salvadores, na época, inclusive, do final da sétima temporada. Frase essa que, inclusive, a galera até hoje acha que prevalece, que o Rick ainda vai matar o Negan, mas isso não vai acontecer, porque, de novo, o Rick, a partir do momento que o Carl morreu, ele muda essa frase pra Minha misericórdia prevalece sobre a minha ira. Então ele decide poupar a vida do Negan e escolhe manter ele preso. Mas, sim, é uma fala que o Rick joga aqui pra cima da Jades, é uma referência que colocam aqui da opressão que ela tá fazendo, que é muito legal eles trazerem. Porque, relembra, né, é até um pouquinho de fanservice, pois é. Só que aí, né, como eu sempre digo, as referências e detalhes vão ficando mais interessantes. E esse aqui, eu quero até dar os créditos pro Patron, que é um seguidor nosso aí, que ele percebeu isso, eu fui atrás pra poder procurar, e, de fato, esse é um detalhe muitíssimo relevante desse episódio, que pouquíssimos notaram. Voltando lá sobre o Okafor, eu tô falando sobre o estádio onde o Okafor matou os soldados. Isso mesmo, meu querido, onde ele matou os soldados lá no início do Apocalipse. Aparece nessa série. Já tinha aparecido nos outros episódios, mas a imagem que a gente vê deste terceiro episódio deixa claro que é esse lugar. O Okafor ressalta no primeiro episódio que no início do Apocalipse, ele fazia parte dos militares responsáveis por bombardear as cidades lá nos Estados Unidos, a Operação Cobalt lá. E o negócio é que se você prestar atenção na conversa do Rick com o Major General Bill ainda no primeiro episódio, ali você vê que ele conta um pouco mais de detalhes sobre essa relação com o Okafor lá no início. Ele diz que no início do Apocalipse conseguiram parar os federais e a Guarda Nacional da Pensilvânia, que tava prestes a bombardear a cidade. Ali ele conta que o Okafor era da Força Aérea e suposto de bombardear a Filadélfia no início de tudo, só que ele mudou de lado. Até aí eu acho que muita gente lembra, só que o que muita gente não lembra é um detalhezinho que o Bill conta naquela cena. Ele conta que o Okafor bombardeou 4 mil fuzileiros que estavam no Lincoln Financial Field. É, que é basicamente o estádio lá da cidade da Filadélfia, o principal estádio. Sim, se você for pesquisar, na vida real existe o Lincoln Financial Center lá, é o estádio principal da Filadélfia, inclusive do time de futebol americano, que é o Philadelphia Eagles. Mas aí a gente chega no episódio 3, que a gente vê que a Thorne leva a Michonne naquele mesmo lugar que o Okafor tinha levado ela e o Rick, para poder contar umas histórias, uns segredos ali. Ela leva a Michonne ali para poder confrontar a Michonne, inclusive faz umas referências ao Okafor. Só que dessa vez, a gente tem uma visão aérea e mais ampla do lugar, quando eles estão chegando. É, você pode ver claramente que é os restos desse estádio, exatamente o local onde o Okafor bombardeou e matou todos aqueles soldados que eram da Guarda Nacional e que iam bombardear a Filadélfia. Você pode ver aqui as arquibancadas e tudo mais, agora dá para ver mesmo que é um estádio, antes não dava para perceber isso. Mas um detalhe de partes da Filadélfia que tiveram guerras, que tiveram tretas, pois é, você tinha percebido isso? Mas aí vamos avançar nos detalhes, porque tem muito mais. Eu tenho que falar agora sobre uma possível referência que pode nos levar ao que deve acontecer no final dessa série, numa carta que o Rick deixa para Michonne ali. Caso você não tenha percebido, eu estou falando sobre o Você Nunca Vai Sair. É, uma das frases, parte do texto da carta que o Rick deixa para Michonne ali. Quando o Rick prepara toda a estratégia de fuga ali, fazendo parecer que é para ele fugir junto com a Michonne, ela vai toda animada, segue tudo certinho, só que na hora que ela chega no barquinho, no local onde eles vão escapar, ela vê a carta do Rick avisando que ele não vai. Só que aí que está o ponto. Nessa carta tem uma coisa muito importante escrita. Ali na carta o Rick fala para Michonne Eu não vou, e se você não for, você nunca vai conseguir sair. Sim, ele traz um negócio muito marcante. Isso claramente pode ser uma pista para duas situações que podem acontecer no final dessa série. Esses seis episódios aí. Uma pista para, de fato, a parte mais trágica, tipo, ela nunca vai conseguir sair mesmo. Tipo, a partir desse momento que ela decidiu ficar com o Rick ali, não foi, não vai conseguir sair mais do CRM, pode morrer. Como também pode seguir exatamente o que o Rick falou, você nunca vai sair, porque no final, né, os dois vão vencer o CRM. Não tem como escapar mesmo. Se ela ficou, ela não vai escapar. A única forma de sobreviver é vencendo o CRM. Então, tipo, ela nunca vai precisar sair, porque eles vão vencer o grupo. Tem, sim, essas duas possibilidades, esses dois pontos aí. Você que está assistindo, né, fica aberto os comentários para você colocar qual dessas duas coisas você acha que é o mais provável de acontecer. Eu já vi uma galera teorizando aí, que está parecendo que um dos dois vai morrer, hein? Tem outros que falam, não, eu acho que os dois vão vencer, na verdade. O que é que você acha que vai acontecer? Como é que você acha que vai ser aquela batalha final que a gente, inclusive, falou num vídeo recente? Coloca aí. Mas vamos seguir. Tem mais detalhes e coisa mais relevante ainda, né? Agora eu tenho que falar a explicação sobre o final que já está confirmado, inclusive. Como o Rick e Michonne vão sobreviver. É, como eles sobrevivem aqui nesse helicóptero, nessa treta aqui que aconteceu no final do episódio. O susto, né? É o momento que a Michonne basicamente puxa o Rick lá para baixo, os dois ali, um arrasta o outro, e eles caem no helicóptero. Pois é, a própria cena final do episódio já dá uns indícios disso, o trailer do episódio 4 também. Mas ainda assim, a atriz da Michonne apareceu para poder confirmar esse detalhe. Numa entrevista recente, ela confirmou que Rick e Michonne caíram na água. É, inclusive parece que o Andrew Lincoln deu uma confirmada disso também numa outra entrevista. Os dois, depois dessa queda do helicóptero, caíram numa água. Inclusive, na análise do trailer do episódio 4, a gente fala disso. Dá para a gente ver que do lado ali do local, né? Onde eles estão, que eles foram se abrigar. Dá para a gente ver que tem um rio grande que passa ali, um negócio muito grande, cheio de água. E Michonne, aparentemente, nesses momentos que focam aí, né? No final do terceiro episódio, que tem muito foco nela olhando para fora, nesse momento ela estava olhando para baixo e vendo o local onde poderia cair, já tomando a sua decisão. Aqui, ela derruba o Rick do helicóptero de forma consciente. A Michonne não é idiota, óbvio. Até pela fala dela com a Judith, tipo, não sabe se vai voltar, ela corre um risco ali. Ela sabe do risco, tipo, ainda você está no helicóptero e cai numa água em movimento, dependendo da velocidade. Você pode morrer. Mas existem formas de sobreviver, dependendo da altura e velocidade, se você cair na água, dependendo do jeito que cai. E, obviamente, que eles não iam matar o Rick e a Michonne aqui com a queda na água. Desce ali os créditos, não faz o mínimo sentido. Então, sim, essa é a explicação. Para quem estava na dúvida, o episódio 4 vai explorar mais disso, mas vamos seguir, porque tem mais coisa. Tem um outro ponto que, inclusive, ficaram me perguntando muito. Inclusive, na live que a gente fez sobre o episódio 3, me perguntaram demais, que aparece algumas repetidas vezes, que é sobre o Grimes 68. É, essa escrita na parede ali com uma referência ao nome do Rick, que a gente vê, pelo menos, umas duas vezes com foco. Tipo, eles dão foco na tela, assim, de propósito, para a gente poder ver. E o que é o significado disso? Eu vi que a maior parte das pessoas ficaram boiando, e, de fato, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não existe oficial a explicação, mas tudo indica, tipo, mais de 90% de certeza, tudo indica que é meio que um kill streak, né, um recorde de mortes de zumbis ali. Eles anotam na parede e deixam lá. Tudo indica que é a pessoa que mais matou zumbis numa mesma leva ali, de zumbis que chegou e tudo mais. O Grimes aí, o Rick Grimes, matou 68, e, tipo, isso faz total sentido para o que a gente viu na série, pelo menos no primeiro episódio. A gente vê o Rick mesmo, sem a mão, matando zumbis ali, com muita fúria, muita raiva, tipo, dispersando toda a sua raiva na matança de zumbis numa sequência direta, assim, que é bem louca. E tá lá ainda, enquanto a Michonne tá trabalhando. Nesse episódio 3, a gente vê aqui, tanto ela vê, essa escrita lá na parede, num momento, como a gente vê nessa perspectiva aqui, o Rick, né, ele como militar ali, olhando lá e vendo a escrita dele lá, até hoje. É, meu querido, mais um ponto que eles deixam no ar aí, só pra gente imaginar o que é interessante, mas a gente tem que seguir pra um outro também, que esse aqui é uma referência direta, eu vi muita gente comentando, mas a gente tem que falar mesmo, uma referência direta ao início de The Walking Dead. Eu tô falando sobre a referência ao Shane. É, o melhor amigo do Rick, lá do início de tudo, que traiu ele, aquela coisa toda, que inclusive, quase matou ele, de uma certa forma, muito parecida com a Thorne, aqui, várias pessoas lembraram disso, e sim, com certeza, uma referência, no momento que a Thorne tá ali com raiva da Michonne, ela, tipo, tá lutando contra si mesma pra matar ou não, mas a ponta ali de longe tá quase cedendo em atirar. Ela só não atira porque uma pessoa vê o que que ela meio que tá tentando fazer, e aí ela meio que coloca a cabeça no lugar na hora, e foi exatamente o que aconteceu com o Shane lá na primeira temporada, se eu não me engano, no episódio 5, porque ele tá vendo o Rick lá na mata, os dois tão juntos na mata, de boa, e ele simplesmente tá com raiva das decisões do Rick, já tá com vontade de matar ele ali pelas costas, ele mira de longe, e aí é o Dale aqui que vê, e aí o Shane coloca a cabeça no lugar, não faz nada, então sim, mais uma referência. E aí eu falo, a série vai continuar cheia, lotada de referência, para os últimos episódios, é possível que a gente faça vídeos ainda maiores de detalhes, coloque nos comentários qual que você achou mais interessante aqui, qual que é a sua empolgação para o episódio 4, que aparentemente é o mais bem avaliado por críticos, não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nada sobre isso, deixa o like, ajuda muito na divulgação, e no mais é isso aí, um abraço, fui! e no mais é isso aí,